Olá pessoal, mais uma aula de orçamento, mais uma ferramenta pessoal, eu estou pensando aqui como é que eu vou dar o andamento dessa aula, então o que eu estou pensando aqui, já que a gente já está chegando já nos finais das ferramentas de orçamento, eu vou fazer, no final dessa aula vai ter uma atividade para vocês fazerem, vocês estão fazendo pouca coisa nessa aula, mas no final dessa aula vai ter uma atividade, e eu estou pensando que os próximos, tirando a última ferramenta que a gente vai falar sobre o BDI, que os próximos vai ser a gente montar um esquema para ser a nossa avaliação, a gente pegar toda a nossa ferramenta, a gente montar tudo e fazer a avaliação, uma coisa bem simples, mas que vocês possam treinar, ok? Bom, a gente vai falar sobre o Gantt, o gráfico de Gantt, tá? Ele é essencial, eu tenho quase certeza que quem já trabalhou em obra ou quem já trabalhou em empresa já viu isso na parede, né? Porque tem que ter uma identificação visual, tem que ter uma comunicação visual nas empresas, tá? Os funcionários têm que saber saber o que acontece dentro da empresa, tá? Tem algumas empresas que põem um balanço financeiro, tem empresa que coloca suas metas, fica identificando no Imurase, enfim, tem que ter essas informações, os funcionários têm que estar envolvidos, essa é a política de algumas empresas, empresas grandes, ok? Bom, vamos falar um pouco desse gráfico de Gantt, tá? Que ele é essencial para a gestão, seja ele de qualquer processo, tá? Então, pra gente conhecer um pouco dessa ferramenta, do gráfico de Gantt, a gente tem que falar um pouco da história, tá? Tem uma história e eu achei, eu quis trazer a história desse cara, né? Porque é interessante, tá? É o Henry Lawrence Gantt, que foi um engenheiro mecânico, consultor de empresas, processos industriais de gestão. É, ele da SEU, nos Estados Unidos, sua principal atuação, um consultor de empresa, baseava em otimização de processos para o aumento de produtividade. O que seria isso aqui hoje? Hoje em dia seria, né? Um engenheiro de produção, né? Mas ele era um engenheiro mecânico e acredito que naquela época nem se falava em engenharia de produção, né? Com eficiência de linha de produção, para essas outras e sua carreira profissional, levou a trabalhar juntamente com o Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica, então quem faz administração provavelmente já leu sobre artigo de Taylor, enfim. Agora eu só tô um pouco na dúvida se Taylor, ele falava sobre produção vindo da fábrica até a administração, tem um, essas teorias de administração, né? Tem dois, eles pegam dois viés, né? Agora eu não me lembro, né? Mas tem isso também, tá? E qual a história desse diagrama, né? A primeira versão da ferramenta foi desenvolvida pelo engenheiro polonês, né? Ronaldo e Miki em 1980. Contudo, após a sua adaptação, tomaram a mais clara e fácil compreensão. Enringante lançou para o mundo em 1903, levantando a indústria como uma forma de planejar e organizar e controlar a produção. Com a ajuda do diagrama, passou a ser possível planejar detalhes da linha de produção, distribuindo e adequando as atividades ao longo de horas trabalhado e de cada funcionário. O que ajuda a prever o volume de peças para o colaborador por dia, garantindo assim que os pedidos de cliente fossem atendidos dentro do prado estabelecido. A partir desse controle bem mais próximo da linha de produção, a indústria também pudera otimizar seus estoques, de modo de manter a atividade de operários constantes, mas sem excesso de insumos dentro da fábrica. O que levou uma maior rentabilidade para o negócio. Aí, pessoal, o que chamou mais atenção foi essa parte da guerra. Veja bem. Contudo, veja bem. Vou tirar isso. Todo mundo fala que toda frase que aparece um veja bem, lá vem besteira. Mas não, não vai vir besteira. Primeira Guerra Mundial. Como deve se lembrar, os Estados Unidos entraram tardiamente na Primeira Guerra Mundial. E um dos fatores que fizeram para que essa demora ocorresse foi o despreparo das forças armadas americanas para enfrentar, para entrar em combate. Uma vez que eles não enfrentavam disputas há mais de 50 anos. Tá certo, enfrentavam. Foi então que o general William Gross, chefe da portaria do Exército dos Estados Unidos, convidou Henry Gunn para ajudar. Então, a importância do cara aí, no preparo dos soldados para um treitado. Preste até o início. O graf de Kant foi usado, então, para planejar as atividades de produção industrial dos armamentos e munições e veículos de guerra, entre outros. Se lembra, pessoal, não sei se vocês já viram filmes, até filmes de guerra dos Estados Unidos, que aparecia um americano apontando um dedo assim, ó, precisamos de você, alguma coisa assim. E o que os americanos, às vezes, doavam dinheiro e tudo mais, para comprar peças, né? O filme do Capitão América, quem já viu o filme do Capitão América, explica muito isso, né? Naquela época, né? Desculpa, o meu lado aí de super-herói, que eu gosto de ver esses filmes. Então, mostra muito isso que ele foi e ficou lá fazendo campanhas, né? Se você olhar, aqui tem um pouco da história lá dos Estados Unidos. Ele ficava fazendo campanha para as pessoas contribuírem até o Capitão América entrar, de fato, na guerra. Até então, ele só ficava fazendo campanha para agariar dinheiros, né? Para poder, né? Os Estados Unidos comprar armamento. Então, quem, né? Se alguém não achar que isso não é fato, eu não sou professor de história, mas é até onde eu sei. Não tenho muito conhecimento nisso, mas é até onde eu sei um pouquinho da história aí, tá? Vocês podem até depois fazer comentário lá no vídeo, ó, professor, ó, não é bem assim, tava errado. Mas até onde eu entendi um pouco sobre isso era aquele cara lá, um coroa lá, tava pedindo ajuda. Então, pessoal, a importância dele, né? Nessa parte da guerra aí, né? Ó, ele que falou, ó, agora dá. Agora, até tal dia lá, a gente vai conseguir ter a quantidade de armamentos que, aí, tal dia você pode entrar na guerra. Sentiram a importância? Então, foi uma ferramenta, né? Que disse para os Estados Unidos que eles podiam entrar na guerra. Ó, que interessante. Né? Então, sem esse planejamento, sem esse planejamento, fica difícil. Só um momento. Ficou difícil a... Desculpa, pessoal. Espero que não tenha ficado baixo. Foi só... Ficou difícil a... Perdão, desculpa, perdi até a linha. Se o telefone tocou, perdi o raciocínio. Então, sem esse planejamento, os Estados Unidos não entrariam na guerra. Então, se essa ferramenta é tão importante, ajudou na guerra, imagina a nossa guerra, que é, né? A gente fazer a nossa obra, a gente fazer um planejamento, né? Então, a ferramenta é boa. Então, é interessante. Então, aqui, o que que eu fiz? Né? Já botando aqui um pouco... Vai falar o que é que ela serve, como montar. Ela funciona mais ou menos assim. Não sei se vocês já viram em algum lugar. Às vezes, um gráfico assim, desse jeito. Esse gráfico de barra aqui, ó. Com datas, a tarefa, né? Quem tá responsável, nesse caso, quem tá responsável pela tarefa. Quando a pessoa vai atuar? A pessoa vai atuar a partir do mês 7, no dia 2 do mês 7. E assim vai, tá vendo? Eu vou... Calma, pessoal. Não tô querendo passar de uma forma superficial isso aí, não, tá? É porque a gente vai trabalhar e isso é importantíssimo aí pra vocês, tá? Então, assim, vocês vão entender, né? Se vocês pararem um pouco pra analisar tudo que eu passei até agora, as ferramentas se fundem. Elas se fundem, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui a falar um pouco sobre... Vamos explicar aqui por que as ferramentas se fundem. Primeiro, a gente faz o PERT, certo? Através do PERT, né? Você consegue elaborar um prazo da sua obra. Separar a atividade, né? E ter um prazo. Eu tenho um prazo pra aquela atividade, um prazo pra aquela obra. Então, através disso, o que vai acontecer? Eu consigo estabelecer um prazo pra mim. Beleza. Então, vamos lá. Agora, qual foi a outra ferramenta? Foi o orçamento sumário. O orçamento sumário não se envolve muito porque o orçamento sumário, ele é bem superficial, né? Mas, porém, o que a gente falou logo em seguida foi sobre o memorial. E que, através do memorial, a gente consegue ter informações pra fazer qual é a nossa próxima ferramenta? O orçamento detalhado, certo? Então, olha só. Falei várias ferramentas aqui. Agora, pessoal, o nosso gráfico de Gantt, que é muito importante, né? Já até expliquei a importância de como ele foi formado. A gente vai precisar do quê? Do PERT, da nossa primeira ferramenta. Por quê? Vou trazer aqui um exemplo aqui pra vocês, tá? Isso aqui é um trabalho, tá, pessoal? Como a gente tá em distanciamento social, é um trabalho de uns alunos, tá? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Se a gente tivesse aula presencial, a gente estaria fazendo algo parecido, tá? Então, ó. Essa turma, eles criaram, né? A empresa, né? A The House e tal. Botaram aqui o objetivo, né? Criaram um objetivo, foram mais pra administração lá, criaram o objetivo da empresa, tal. Falando um pouco aqui do projeto, qual seria o tipo de projeto, tá vendo? Principalmente aquele projeto que a gente faz em presente de arquitetura, tal. Então, eles pegaram esse aqui. Fizeram o PERT, né? O PERT bem pequeno, não muito coisa, mas, enfim. Não quero, tô aqui pra avaliar que eles já passaram por essa situação. Fizeram o orçamento sumário, ó. Tudo que vocês fizeram. Elaboraram o memorial descritivo. Tá vendo? Isso aqui é outra coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente. Fizeram o BDI, que a gente também vai falar mais à frente. Fizeram o orçamento detalhado. E chegou aqui no gráfico gigante. Mas agora vamos ver o que que ele tá assimilar ao outro, tá? Esse aqui tá um pouco errado, mas eu vou... Mas vamos lá. Olha aqui o PERT. A escavação, eu tenho até a letra O. Serviços complementares, pinturas externas. Quando eu chego no GANT, vou trazer umas pra ficar mais perto. Ele perto aqui, boa. Ó, serviços preliminares. Tintura externa. Tintura externa, tal, vidro. Ó, vidro. Praticamente são as mesmas atividades, tá? Aqui são as mesmas atividades. Aqui, pessoal, são as durações... O tempo estimado em semanas. Que a gente, no PERT, aqui, ó. A gente viu 39 semanas. Só que aqui, ó. Eles acharam 29 semanas, que é o meu caminho crítico. Estão percebendo? Olha só. Eu não quero que esse vídeo fique muito grande, pra não ficar chato pra vocês. Então, eu vou repetir tudo de novo, tá? Eles elaboraram PERT. Através do PERT, criaram um caminho crítico, tá vendo? A de 39 semanas, que eles acharam, acharam um caminho crítico de 29. Eles viram as piores. Pode ver que tem semanas que se repetiram, mas viu o pior serviço, o pior cenário pra colocar o PERT. Ó, esse caminho aqui que a gente vai seguir. Então, 29 semanas. Quando foi aqui, ó. Ó, a quantidade de semanas. Porque lá no PERT eu já defini isso. Tá vendo as ferramentas se fundirem? Lá eu já defini meu prazo. Então, no Gantt eu tenho um prazo. Tá? Isso eu tô ensinando a vocês a juntar. Por quê? O MS Project. Eu tava até vendo aqui umas imagens pra colocar. E aqui, ó. Pará. Aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de MS Project. Tá vendo? Ele já faz isso. Você faz todo esse cronograma de PERT e ele faz um pra vocês. Deixa eu pegar um melhorzinho aqui. MS Project. Tá vendo? Aqui é a tela de MS Project. Ele já faz esse grafo gigante em tudo que você programou lá. Tá vendo? Vai abrir aqui. Vai abrir a tela, não vai abrir a imagem. Isso aqui é online. Ele vai fazendo online. Mas é o MS Project. Cadê? Não tem. Aqui também. Outra imagem aqui. Tá vendo? Isso aqui é tudo o programa MS Project. E mostra. E ele faz isso pra você. Então, assim. O MS Project é basicamente a junção do PERT com o gráfico gigante. Tá? Então, aqui. A gente já defineu as semanas. Tá aqui. Meu prazo da obra. Agora, como eu vou distribuir isso? Aí, vamos lá. Primeiro, vou pintar aqui pra vocês pra gente ver o caminho crítico. Olha, ele pegou. O A, o B e o C. Ele pegou. Sendo o quê? Vamos lá no PERT. Deixa eu ver se ele determinou o prazo. Três semanas. Tá vendo? Duas semanas. Quatro semanas. Aquelas semanas estimadas. Entendam? Então, como é que eu vou montar primeiro o meu gráfico? Tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Porque a atividade é mais ou menos isso. Tá? Então, ele pegou o A. Três semanas. Deixa eu fixar isso aqui. Três semanas. O B. E o C. É isso? Agora, vamos olhar qual o caminho que ele pegou. O A, B, C, E, D e o E. Vamos lá. Até o D e o E. Depois, eu vou explicar esses valores aqui. O A, B, E, C e o D. Certo? Bom, até aqui está seguindo. Mas, qual é a magia disso aqui? A gente tem que seguir pelo caminho crítico primeiro. O D e o E, o H. Vendo aqui, ele foi para o H. Então, ó. O H. Eu tenho quantas semanas? O H eu tenho três semanas. Ó. F, G e H. Esse aqui, ó. Tá vendo? Pô, professor, por que tu não pintou esse? Porque o meu caminho crítico... Primeiro eu vou fazer o meu caminho crítico. Tá? Porque é esse aqui que está ligando um com o outro. E se eu fizer aqui e passar por aqui, vai dar errado. Então, primeiro eu vou fazendo pelo caminho crítico. Tá vendo? Tá vendo? Vou fazendo o meu caminho crítico primeiro. O H, o I, o J e o K. Então, já é uma sequência. H, o I, o J e o K. É isso mesmo? Esse aqui, não. Provavelmente o O, que é o final. O O é o último. Então, o O que é esse aqui. Então, ó. Aqui eu fiz o meu caminho crítico. Tá vendo? Tá vendo? O restante é o que cabe. Tipo, aqui, nesse serviço aqui, eu abri três. Três. Se a gente olhar aqui, ó. Entendo aqui, ó. Fiz no H. Mas aí eu liberei esse, liberei esse, liberei esse. Esse aqui depois do I. Eu acho que eles até encheram o E. Ó. O E, F e o G. Né? Deixa eu botar aqui letras pra gente... E aí, o E. E aí, o E. O I, tá aqui como tá errado. O I, que é esse aqui, ele liga com o outro. Tá errado exatamente. Porque ele pegou esse caminho aqui. E C logo depois desse. Entendeu? Ele tá logo depois do E, terminando esse aqui, eu inicio isso. Só que ele pegou por aqui. Então, tá certo. O gráfico dele não está errado. O JL, e aqui vai. Então, assim, o gráfico dele tá correto. Achei até que tava errado, mas tá correto. Porque esse aqui tá ligado com esse, como o G também tá ligado com esse. Então, a pior situação é essa. Então, o gráfico dele tá correto. Entenderam, pessoal, como é que se mostra? O restante ele faz, ó. Aí, esse aqui tá logo depois desse. Vou botar a quantidade de semanas. Esse aqui tá logo depois desse. Vou botar a quantidade de semanas. E assim vai. Espero que eu tenha deixado claro isso aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Só pra voltar aqui. O L. O L é depois do I. Tá vendo? O L é depois do I. Depois do I, aqui, eu libero o JLMNO. E o N, perdão. Ó. O I. Vamos lá no I. O I. I. Depois que eu fiz o I, eu liberei esse aqui, ó. Tá vendo? Esse, esse, esse. E assim vai. Iberei esses serviços aqui. E aí tem as suas semanas, ó. Semanas. Tá? Esse aqui é qual? I. J. J. Aqui. Ah, já achei um erro nele, ó. Isso aqui. Esse aqui. Estão errados, ó. Tá vendo? Esse aqui não tava batendo, ó. Depois que eu fiz o I, vamos lá conferir se eu tenho o I. Não, o I é esse. É esse, né? Opa, voltando. Vamos voltar. E o J. E, liberei esses daqui, ó. I. J. L. M. N, ó. Aí o Q. Ah, tá, tá certo. Ah, tá aqui. O J. Esse aqui, esse aqui é o I. Depois do I, eu libero todos esses serviços depois deles, ó. J, K, L, M. Mais visível, né? Então, voltando lá pra continuar a nossa explicação. O I, o J, L, M. Só que o J, o K e o O. Certo? A gente volta aqui, ó. O J, liga... Perdão. O J tá aqui, ó. Esse é o I. I, depois do I, faz o J, pelo caminho crítico e o K. Só que, depois do I, eu libero o L, o M e o N. Tá vendo? Só que aqui tem suas respectivas quantidades, né? Beleza? Então, esse aqui é o meu caminho mais longo. Ok? Beleza, pessoal? Então, esse vai ser o meu cronograma do meu gráfico de Gantt. Agora, pessoal, antes de falar da atividade, vou explicar esses números, tá? O gráfico de Gantt, ele nada mais é que um cronograma físico e financeiro. Vocês não vão ver isso em outro lugar, tá? Tem gente que não vai falar isso pra vocês. Por que físico? Fisicamente, vou tirar os números. Eu entendo que ele tem três semanas pra ser executado. Eu tô olhando aqui, ó. Vai tá lá no meu mural. Vou até reduzir aqui. Né? Aqui, ó. Fisicamente, vou saber como a minha obra vai funcionar. Essa atividade aqui vai funcionar nessas semanas, essa aqui em tantas semanas, e assim faz. Posso até criar... Deixa eu dar um voltar aqui. Vou dar o valor aqui. Valor. Posso até criar uma outra linha pra... Tipo, botar, sei lá, seu... Pra eu atualizar, tá vendo? Vou botar uma linha embaixo. Se eu quiser atualizar... Por exemplo, ó. Se ela tiver em atraso, ó. Eu já iniciei em atraso e terminei em atraso. Uma outra cor. Aí eu começo a ver, ó. Essa atividade aqui... Vou até mesclar. Tá? Ó, eu comecei ela aqui, ó. Mas, ó. Posso botar início... É... Meta e o início real. Aí terminei. Porra, já tá em atraso. Eu consigo visualizar. Porra, ela tá em atraso. Isso daí já vai jogar. Tipo, se aqui começa em atraso, eu jogo todas as atividades aqui pra frente. E essa aqui só vai iniciar depois. Ou então eu comecei antes. Aí eu posso atualizar. Então, eu consigo ter uma... Um visual da minha situação, da minha obra. Eu começo a olhar pra ele e eu começo a entender como ele tá funcionando. Como minha obra tá funcionando. E isso eu posso jogar pros funcionários. Põe lá no quadro, dizendo, ó, gente, a gente tá em atraso. Ó, a gente tá... Precisa melhorar aqui. A gente vai ter que ganhar tempo aqui nessa atividade pra gente voltar aqui na minha sexta semana. A gente tá aqui. Só aqui não tem nada em atraso. A gente correr atrás aqui. Então, assim, a gente consegue ver. Entendeu? Isso é gestão. Consegue ver. Opa, a gente tá com problema aqui. A gente tem que resolver isso aqui. Tá? Pra gente voltar, né? É... Botar o trem nos trilhos. Tá? Então, mais ou menos isso. Então, vamos lá. Então, entenderam por que ele é físico. Né? Físico porque visualmente eu consigo ver a situação da minha obra. E financeiro, pessoal? Por que financeiro? Aqui tá errado, tá, pessoal? Esse aqui, esses 7 mil, esses valores aqui, estão errados. Acredito eu. Neles aqui tá... Enfim... Estrutura, fundação, né? Ah, não. Até que tá certo, né? Vou pegar aqui isso aqui. Igual. Isso. Medido por 3. Até o valor deles estão errados, ó. 9 mil e pouco. Valor total. Espera aí que não. Enfim. Estão identificando o erro de planilha dos alunos. Tudo bem. Essa aula já foi. Vamos lá. Botou 7 mil e pouco. Ele botou o valor do preço. Chegou a 29. Se botasse mais um aqui, chegava os 29. Esse chega. Nem assim, chego. Então, vamos lá. Então, pegou aquele valor e dividiu pela quantidade de semanas. Tá? Então, fisicamente, eu sei que é a primeira semana. Vou precisar desse ou mais. Lógico. Isso aqui, eu posso, de repente, reduzir aqui e aumentar mais no meu início, que eu preciso comprar material. Vou deixar para pagamento, mas isso aí eu determino quanto eu vou precisar de dinheiro. Aí eu consigo ver, ó. Minha primeira semana 7 mil, segunda 7 mil, né? Chega na terceira 7 mil, tá? Aí eu consigo visualizar quanto eu estou gastando e quanto eu vou precisar. Posso deixar atualizado também? Posso, até para ver se eu estou gerando prejuízo e lucro, né? Mas isso, lá no campo, os funcionários precisam saber, né? O pessoal, aqui, ó, 7 mil aqui, não é o que está ganhando. Até o pessoal entender que isso aí é compra de material, é compra de coisa. E quando envolve muito dinheiro, quando envolve dinheiro, o pessoal, né? Fica complicado você explicar. E assim, para o funcionário é complicado. Então, é bom não envolver isso, deixar ele só fisicamente, tá? Só mostrando isso. Ok? Ok? Vamos lá. Quando eu falo, demonstra aqui, financeiramente, então a gente consegue fazer uma gestão. A gente consegue pedir uma previsão de dinheiro. Eu trabalhei numa empresa, construtora, e para a gente iniciar o mês, a gente ia fazer um mapão. O que seria esse mapão? Eu ia informar que o próximo mês eu ia precisar, sei lá, de 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque eu ia realizar essa e essa e essa atividade. Quando estivesse acabando o mês, eu teria que mostrar se eu consegui fazer ou não. Entendeu? Então, aquele trabalho, né? O pessoal fala, ah, o engenheiro é para fazer. Bom, pessoal, é muito mais complexo. E também tem técnico que faz isso também, tá? Então, futuros técnicos, aqueles técnicos que estão ganhando muito bem, é o que está fazendo essa gestão. Não vai pensando que só entender tudo na obra, é tudo no campo que vai te fazer o cara. Lógico, tem a situação de você estar na obra e você, se não for você lá no campo, não faz a obra produzir e você está ganhando muito bem, também tem. Lógico que tem, isso acontece. Mas tem situações que você for trabalhar numa área de gestão, você tem que saber disso, tem que entender um pouco dessa, digerir uma obra, tá? Então, vamos lá. Então, eu consigo, tipo, ah, estou aqui nessa primeira semana, ele me liberou esse valor aqui, ó. Pedir para ele 21 mil. Eu tenho que provar, quando estiver acabando o mês, ó, gastamos 21 mil, fizemos atividade toda, a gente já está entrando na outra e a gente precisa de dinheiro. Né? Aí eu falo, ah, para quando? Ah, daqui a duas semanas eu vou precisar de mais 14 mil. Eles vão lá, injetam dinheiro e você tem que cumprir essa atividade. Se não cumprir a atividade, quando você for pedir próximo dinheiro na outra semana, né? Eu vou falar assim, ó, você não concluiu aquela, você tem um saldo, não vou te liberar tudo. Eu vou te liberar só uma parte porque você está em atraso. Mas se você estiver adiantado e quer já pedir, fica mais fácil você pleitear, né? Por quê? Nesse caso, pessoal, a construtora fazia uma obra de uma incorporadora. A incorporadora recebeu, vendia os apartamentos e tudo mais, recebeu dinheiro e ia pedindo à construtora, ó, tal mês. E assim, ia funcionando dessa forma. Então, quando você tem essa visão e mostra lá, né? Na hora que você vai fazer o mapão, ó, tô precisando desse, desse dinheiro. Você já tá gerindo. Consegue ver, ah, não, esse mês eu vou precisar de pouco porque eu tô com essas e essas atividades em atraso, não tem como pedir dinheiro. O problema é que, independente do seu cronograma, eu tenho nossos custos físicos. É, custos fixos, ó, difícil sair. E, é, não tem como, não tem pra onde fugir. Independente das atividades que eu estou fazendo, eu tenho meu custo fixo. A gente vai falar em outro momento aí, tá? A gente tem muito encontro aí, essa aula é muito legal, tá? Beleza? Então, aí, voltando aqui, financeiramente, físico e financeiramente, lá na primeira, é, é... Ah, caraca, vigésima primeira semana, esqueci de falar vigésima, não é uma palavra que eu não uso muito, eu acabei esquecendo. Vigésima primeira semana, eu sei que eu vou precisar de 26 mil. Eu tô conseguindo visualizar aqui. E aqui, na minha lateral, eu sei o valor de cada atividade, tá vendo? A atividade, então, se você pretende construir a sua casa, pessoal, dá pra você fazer isso. Faz o orçamento. Ah, eu tenho uma, né? Fazer a sua realidade, ah, eu vou construir minha fundação de semana. Com a mão de obra, mais material, eu vou gastar X. Quanto tempo, então, eu preciso desse valor? Pagar os funcionários, e eu vou comprar o material em três semanas. Quanto eu preciso no próximo? Quando você faz esse gráfico gigante, né, você consegue visualizar o quanto você vai precisar e em qual período que você pretende construir a sua casa. Nessa obra aqui, ó, nesse caso, tá dando uma obra de 321 mil reais. E o imóvel. Ok? Beleza, pessoal? Então, é mais ou menos isso. Tá? Agora, deixando aqui, voltar lá pra nossa atividade. O que eu quero que vocês façam? Vamos lá, 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 pro nosso início, nossa aula. Isso é burro, né? Volta aqui. A gente vai fazer um gráfico gigante, tá? Em cima desse pert aqui, ó. Já tá montado. Não vou querer que vocês criem o outro. Já tá montado. Tá? Em cima disso, vocês vão criar o gráfico gigante, né? Em cima disso, vocês vão criar o gráfico gigante, tá? Vou botar lá uma planilha lá na coisa, já com prazo pra vocês entregarem. Lembrando, pessoal, lembrando, dando recado a todos. Quem não tá assistindo a aula, só tá assistindo depois. Quem esquece de fazer e vai entregar depois. Vê só. Os pontos dos trabalhos que eu peço, né? Vale mais quem tá entregando no dia. Não é justo. Não é justo. Quem fez lá, se esforçou, entregou no dia, né? Aí, seja com um problema qualquer, ou por preguiça, ou por trabalho e tudo mais, que todo mundo tem problema separado, tá? Tá achando que não é assim. Então, ah, eu vou desenrolar pro professor? Ah, ok. Mas eu não acho justo com outros alunos essa pessoa receber a mesma pontuação. Então, já pra começar a apertar o parafuso de vocês, né? Então, quem entregar no prazo, ótimo. Tem o mesmo, tem o mesmo, entregar no próximo, vai ter a sua nota. Quem quiser entregar depois, que eu já não acho correto, ainda vou ver se eu vou liberar, tá? Correto é eu não liberar. Mas se eu, caso eu venha liberar depois, não vai ter o mesmo peso, beleza? Até porque a planilha me avisa se vocês entregarem atraso ou não, beleza? Então, hashtag fica a dica, beleza? Então, vou deixar lá a atividade, tá? Tentem fazer isso hoje, tentem fazer. Vou deixar o prazo até semana que vem, tá? A atividade está fácil, é gostosa de fazer, tá? E muita coisa pra vocês aprenderem aí, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Um abraço!